Salve, salve, patriotas! Amigos, a reforma tributária desse governo aí está para ser votada a qualquer momento, a qualquer hora pode ser votada pelos deputados e senadores no Congresso Nacional, lá em Brasília. Porém, essa reforma já está causando preocupação e insatisfação entre governadores, prefeitos, e entre o pessoal também dos supermercados. Exatamente. A Abras, Associação Brasileira de Supermercados, divulgou no último fim de semana um estudo indicando que a reforma tributária do governo Lula poderia aumentar em até 60% a cesta básica. É isso que você ouviu mesmo. Essa reforma poderia aumentar em até 60% a cesta básica no Brasil, certo? O governo quer criar um imposto único, o que faria com que a cesta básica poderia ter este aumento de 60%. Sem contar, isso só falando em relação aos atacadistas, aos supermercados, certo? Agora, sem contar que o governo quer criar também um órgão para poder gerenciar toda a arrecadação deste novo imposto que substituiria o ICMS e o ISS, que são impostos estaduais e municipais. Seria criado o IBS, ou seja, o governo quer acabar com o ICMS e o ISS, que são impostos estaduais e municipais, e criar o IBS. Seria um imposto que unificaria esses dois, certo? Que seria o Imposto sobre Bens e Serviço. Só que com essa criação, só que com isso, estados e municípios perderiam a autonomia do Imposto Arrecadado, ficando assim na mão do governo federal, que poderia fazer distribuição da maneira que melhor interessar ao governo, certo? Obrigando, desta forma, governadores e prefeitos a depender sempre do governo e assim acabarem apoiando o governo para não perder a sua arrecadação do imposto. Ou seja, o governo quer deixar estados e municípios mais ainda na mão do governo, mas ainda de pires na mão, tendo que ir toda hora em Brasília pedir um pouquinho de dinheiro para o governo federal. Por quê? Tendo esses dois impostos, já que é estadual e municipal, muitos estados, muitos municípios, já não conseguem arcar com as suas dívidas, certo? Imagine só se o governo federal tirar esse dinheiro que vai direto para o cofre do estado e do município, tirar tudo de lá e botar num cofre único lá em Brasília, para que o governo federal arrecade, recolha todo esse dinheiro desse novo imposto, que deveria ir direto para o estado e município, mas o governo federal vai recolher todo esse dinheiro no cofre dele e governadores e municípios dependeriam do governo federal de como ele faria essa distribuição para que o estado não perdesse nenhum percentual nessa arrecadação. imagina só, estados grandes, estados ricos, municípios ricos, imagina só São Paulo, tanto o estado como o capital, quanto que a cidade de São Paulo, quanto que o estado de São Paulo não arrecada com os seus impostos, certo? imagina só agora, se todo esse dinheiro for para a mão do governo federal, em vez de entrar no cofre direto do município ou do estado de São Paulo. Vai tudo para Brasília. Prefeito de São Paulo e governador de São Paulo não teria mais dinheiro nenhum em caixa para pagar funcionários públicos, para fazer obra, para saúde, para educação, para nada. Dependeria única e exclusivamente do governo federal. Aí o governo federal acha que não. O estado de São Paulo não precisa receber esse valor todo, não é muito dinheiro. vou mandar só 70% do que ele teria arrecadado se o imposto tivesse ido para o bolso dele lá direto, para o cofre de São Paulo direto, vou mandar só 70%. Os outros 30% vou mandar para um outro estado qualquer, para um outro município qualquer, de repente para um governador ou um prefeito mais alinhado ao governo. Pode fazer isso. Está tudo na mão dele. E aí como é que o prefeito da cidade de São Paulo ou o governador do estado de São Paulo vai conseguir fazer uma obra a mais que ele estava pensando, conseguir dar um aumento a mais aos seus funcionários públicos? Não vai poder. Porque ele não vai ter mais aquela previsão de renda. Porque ele não sabe mais quanto que ele vai arrecadar com os impostos. Então, essa criação desse conselho está irritando muito governadores e prefeitos, principalmente governadores e prefeitos de cidades e estados grandes, ricos, certo? Porque eles veem dessa forma uma grande possibilidade de perderem recursos. O que não deixa de ser verdade. Realmente, pode diminuir e muito a arrecadação dos estados e municípios maiores, certo? Então, essa reforma aí está na mão dos deputados e senadores agora. Com certeza vai haver muita mudança, certo? Mas, ninguém sabe se realmente toda essa mudança que vai acontecer vai conseguir melhorar realmente essa reforma tributária a ponto de que realmente seja uma reforma boa para o Brasil e não uma reforma boa para esse ou aquele político. Não é verdade? Então, vamos esperar para que os nossos deputados e senadores ponham a mão na consciência, tenha realmente uma luz na cabeça deles lá para que eles façam a mudança que tiver que ser feita realmente pensando no Brasil como um todo, realmente pensando na situação de cada estado com o que cada um realmente arrecada. E não pensando em largar tudo na mão de uma pessoa só e essa pessoa se resolver, ah, não, fulano é oposição, vou mandar só 10, 20%. Se crano aqui é do meu partido, é minha apoia legal, vou mandar 90%. Não pode ser assim. Eu acredito que cada estado tem que receber aquilo que gerou. Se ele produziu esse valor em imposto, esse valor em imposto tem que ser voltado para o estado que produziu e não o que ele produziu dividido para outros estados, outros municípios que não produziram nada e vão receber muito mais do que deveriam. Não é verdade? Muito obrigado, meus amigos, pela apresentação de vocês. Vamos aguardar agora os próximos capítulos, certo? Dessa votação aí, dessa aprovação ou não, dessa reforma tributária de jeito que está ou se vai haver muita mudança, certo? Para ver como realmente o Brasil vai ficar depois se essa reforma for aprovada. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação de todos vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Nos ajudem aí na nossa meta dos 10 mil inscritos, certo? Os 10K. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.